Fala aí galera, Bruno Gameplay aqui outra vez trazendo mais um episódio de Firequark Primal, essa série que é fantástica pro canal aí, essa série que é gigantesca, tem muita coisa ainda pra gente fazer nesse pré-histórico aqui, nessas desafios que tem aqui, tem missão pra caramba pra mim fazer aí, que eu tô fazendo em off também, tô fazendo gameplay pra vocês aí, é isso aí, não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra você que tá me acompanhando, beleza? E pra quem é inscrito, sempre vou agradecer vocês aí que tá me acompanhando no canal aí, muito obrigado mesmo, galera platinada aí, que me ajuda nas retenções do meu canal aí, muito obrigado, sou muito feliz, muito grato a vocês mesmo. E a galera do Irmão Gamers, né, que sempre vou agradecer vocês aí também, que é outro grupo aí que eu participo aí, que é os gamers aí que gostam, né, sempre tá no meu canal também, muito obrigado, de coração mesmo. Bom galera, voltando aqui, no outro episódio, eu casei um mamute, né, mamute gigante que tava aterrorizando, né, a aldeia, não só a aldeia, mas outra aldeia que também tem, né, dos rangers, né. E agora, vamos selecionar outra missão, que eu sei que tem missão pra caramba pra gente pedir aqui. Ó, minha aldeia tá crescendo pra caramba, velho. Vou mandando. A última missão foi com ela aqui, ó, foi com a caçadora aqui, ó. E tem mais missão aqui com ela. Dá pra conversar com ele? Ó, não dá. Aquele ali, acho que é... Deixa eu ver aqui, o que que é isso aqui? Ah, dá, o que que eu ia precisar? Eu ia precisar só de dois, pele de urso. Eu tinha que caçar dois ursos aqui. Tá, bem rola. Você lembra quando eu falo assim, nossa galera, muito bom pegar, é... itens, né, durante o jogo? Por quê? O que acontece? A gente vai fazendo aldeia, né, e eles dão missão pra gente. Olha aqui, ó, vamos conversar com esse cara aqui. Olha lá, tarefa adicionada ao menu do mapa. Busca dos espíritos. Vamos ver aqui. Proteja a procissão, Weidia, dos perigos de oros. Demorou, vambora, vamos lá. Fazer viagem rápida pra adiantar o processo, né, senão não vai ter que andar tudo isso aí. Será que eu descanso? Seria bom, né? Primeiro já vou... com as energias fortes pra lá, senão eu fico muito... cansado, né? abanhecer o dia. E é isso aí, galera. Deixa eu selecionar o lugar aqui. É aqui, ó. Vambora pra lá. O bom de ficar andando, galera, é que a gente pega itens, né? Aqui é outro item aqui, ó, pra flechas. Como eu falei, item pra aldeia também, que é a missão pra gente também. Esse jogo é fantástico, galera. Nossa senhora. Essa liberdade de... de tá fazendo as missões, de... os desafios, né? De tá, tipo assim, andando na floresta, você pode encontrar qualquer coisa aleatória aí na sua frente. Do seu caminho. Essas paisagens também, né, que é muito lindo. bem feita, né? É aqui, ó. Pera, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer flechas. Tem 18 flechas. É 24. Beleza. O que é isso aqui? Espera anoitecer ou descanse em uma fogueira para avançar no tempo. Deixa eu ver aqui. Tem uma fogueira aqui pertinho, ó. Espera anoitecer, que... Que a missão é só a noite mesmo. Cara, tem nada de carne. Pera aí. Vou caçar alguma coisa aqui, velho. Olha lá embaixo, lá, ó. Vou pegar um pouquinho de carne, pelo menos. Aqui por cima, galera. Peguei ele por cima. Ué, cadê? Caraca, velho. Ele foi mais esperto que eu, mano. Cadê? Caraca, me enganou, mano. Caraca, os bichos subiu. Caraca, o que é isso, velho? Caraca, o que é isso aqui? Caraca, o que é isso aqui? A Uditerra e o Inmolde se... Cadê eles, velho? Eu tô ouvindo barulhos lá, mas eu não tô Olha aqui, ó, eles aqui, ó Pera aí Então vem Vem Sobrevivência, então Seis Tem mais coisa aqui, ó Acho que tá bom, galera Seis tá Dá pra gente sobreviver, né Cadê a fogueira? A fogueira tá aqui pertinho Eita, cara, tem bambute aqui Ó, você viu o que eu falei? O desafio do nada parece bambute Vou dar a volta, não vou mexer com eles não Deixa eles aí Galera, é novo no canal Se inscreva no canal Aí você tá me ajudando aí Pera aí, cadê a fogueira? Aqui, ó Até o anoitecer Agora é a noite Esperar o anoite cair aí, já era Aí a noite caiu E vamos pra missão, galera Agora que tem bicho, velho Pega minha flecha aqui Ó lá Música dos Espíritos Proteja a procissão, Wadia Dos perigos de Horus Missão é disponível apenas à noite Beleza Vamos ver se a gente consegue fazer O que que vai acontecer agora, velho? Fale com o Wadia Vou bater ele Acho que ele que vai começar a parada aí Cadê ele? Aqui, ó Os quatro Temos que proteger esses quatro personagens, então Olha lá, ó Os animais estão tipo... Vai querer caçar nós, então Ficar esperto Ficar o Takapi que é melhor É tipo ritual, né? Que eu vou fazer aqui Ok O que que vai rolar, treta? Os dois deles tem que sobreviver, mas vamos tentar... Pegar todos, né? Todos sobrevivam Ficar de olho pra gente... Espera aí Espera aí É... É isso, de novo, velho Morreu o W, né? Eu tava olhando ali É vários pontos Eu achei que era só aqui, cara Eles estão vindo pra cá, então É meio de olho, por causa que... Eles são meio burrinho, né? A inteligência deles não é muito avançada Vai, minha filha, vai Ai, que que é isso, bom? É bambute, velho Eu não vou matar esse bicho nem a pau, velho Acabou Vou pegar mais aqui Sai Cadê ele? Caraca, velho Tá escuro pra caramba, velho Pera aí Vou resolver isso aqui, pronto Vai achando Peraí Que que é isso mesmo? Vai, meu chão xavi jantod xavi jantod xavi jantod em japan aqui tá bom né mano porque é esse cara tá de olho também beleza olha aqui to vê-lo ó é isso aqui rapaz eu não 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 é esse é o bebida, esse é o bebida de boa vai ter fogo ai estou pegando fogo tem mais cara, eu botei fogo na floresta sério, correram, pera aí onde vocês vai, cara? espera aí, pô olha isso, cara olha isso, galera, que paisagem, pô acho que até amanheceu o dia ela está amanhecendo vamos seguir eles esse bicho aqui ai, já valei de boa bora, vou bora é, bebida só foi essa foi proteger eles mesmo o que estou falando é do ritual e é isso aí, galera conseguimos aí consegui, missão concluída música dos espíritos concluída é isso aí, galera fica mais uma gameplay pro canal se inscreva no canal pra você estar me acompanhando eu queimei a minha mão e é isso aí muito obrigado a todos valeu fique com Deus fui tchau